Relaxa que agora o Nobru vai estar no time de vocês e vai dar tudo certo. Vocês vão ganhar. Porque o Nobru só dá famosos três capas. Às vezes não, mas às vezes vai também. É agora, galera. Não espera muito de mim, não. Três contra um é muito complicado. Não, e eles jogam bem. Impossível, eu tenho que jogar muito pra ganhar. Ai, ai, ai. Tava puxando... Tava puxando pro pé. Boa! Boa! Não! Não! Tô vendo o conteúdo do pai. Opa, caraca, agora foi formar os três capas. Três? Foi mais que três. Ele vai levantar o cara, mas preocupação é essa. Vai não, vai levantar não, vai levantar não. O cara sabe que não pode levantar. Caraca, levou os três lindos, galera. Três lindos, ele levou o outro ainda. Dois, é. Vou acabar tomando na cara aqui. O cara tem 100, esqueceu o que? Tem a 100 das ideias? Vai não, vai levar, vai levar. O cara é analógico igual a eu. Nossa, que senso horrível. Aeee! Caraca, gente, a saína tá bagaçando. Você vai levar, certeza. Ô, Laude, Laude. Contrata, Laude. PlayHard, me chama aí, PlayHard. Tem que descer aqui com o helicóptero aqui, PlayHard. Tem que encostar a maleta aqui, pô. Mano, agora você tá vendo essa chuva de capa, tá vendo o vídeo até aqui. E não deixou o like ainda. Tem que deixar. Eu mereço o teu like. Eu sei que eu mereço, mano. Eu tô fazendo conteúdo legal, jogando bem. Você tá se divertindo, tá vendo aqui? Deixa o likezão. Eu acho que eu nunca vi você jogar tão bem igual você tá jogando hoje. E digo mais, galera. E digo mais. Ó, para de falar agora assim. Caraca, dois copos. Mano, você tá jogando muito. Dá até orgulho de dizer que é meu namorado. Antes não dava, não é. Ah, bom saber disso. Será que dava? Mas agora, pô, tá jogando demais. Nossa, agora eu tô também... Mano, o Dudinho sempre tá jogando. Agora também eu fui pra cima dos três agora. Eu não calculei. Eu fiquei empolgado porque ela ficou aqui me atiçando aqui falando assim. Tá legal quando você tem um cachorro e o cachorro fica empolgado querendo pegar algum bicho, alguma coisa assim. Você fala, pega, pega, pega. Foi tipo ela falando assim. Nossa, você tá jogando muito. Olha isso, sua capa. É isso aí, véi. Vou pra cima com tudo. Fui pra cima dele igual um Rottweiler, meu mano. Me lasquei todinho, galera. Aí, ó. Eu tô errando as capas agora. Pegou, pegou. Eu escutei barulho de capas. Olha aí. Você não viu mais? Eu escutei barulho. O problema é o cara de longe. O problema é que o cara... Eles tão juntando muito rápido. Relaxa, relaxa. Confia. E tem um cara segurando o dedo de doze ali, meu mano. Ele já está distanciado. Pegou aquele... Pegou aquele... Pegou aquele botão. Viu de botão, seu amor. Eu tô errando muito! Eu tô errando muito! Eu tô errando muito! Vila, vila, vila. Como é que é difícil? Como é que é difícil? Como é que é difícil? Vou olhar um distanciadorzinho. Olha o outro lado também. Boa, agora falta um. Caraca, o Jimmy tomou só capa. Quem é que é? O Nobru? É o Nobru. Eu acho que é o Nobru. O Nobru tomou um capa. Caraca! Uuuu! Mas tá doido, mano! Aaaaaaah! Eu não esperava. Você de casa também não esperava que eu ia ganhar dos três. E nem a bolinha esperava. Alguém aí que tá vendo o vídeo aí e esperava? Comenta aí. Ah, eu esperava, Coutinho. Você joga bem. Eu acreditei em você. Eu não sabia que você ia dar bom. Aproveitar que eu estou meio que espalhado. Esse é o momento. Esse é o momento. Dois capa, mano! Tá lindo isso aqui. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Vou bruiseir aqui! Ai, o dobro tá em cima de você! Oxi! Chegou Val! Oxi! O que você fez? É o Junior aqui! Boa! 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 Caraca, o que aconteceu? Eu tô com um tiro! Agora... Caraca que bagulho de Dino desgraçado é esse véi Ai pegou umzinho Ah morri fui de boca Ai 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 tava puxando Puxando pro pé Boa Foi lindo cara Foi a jogada mais bonita que eu já fiz na minha vida Joguei mais que o de 9 véi Joguei mais que todo mundo que eu já vi na minha vida Eu vou entrar no meu vídeo pra dar like nessa parte Eu vou ver essa parte 10 vezes Daqui a pouco ele vai pegar essa parte e botar no status Ou no instagram dele Eu perdi ali porque eu vi o cara rilando Eu só perdi ali porque eu fui afobado Eu queria fazer Ligno Caraca Boa Que susto Corre corre vai tacando gel corre Ai 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 Nem a bolinha consegue narrar que ela fica tensa Nem eu eu to tensa galera Ah O pai ai é muito bom Acho que eu não vou editar o vídeo não galera Acho que eu vou pegar o vídeo eu vou botar ele assim mesmo no canal Tá lindo foi aqui que eu perdi aquela outra vez eu acho Nossa, o cara tá sem capacete, já na lata dele já. O dinossauro, ele vem na sede, vem na sede. Ele vem só pra segurar o dedo de dúvida. Vem. Acho que precisa ser combinado aí, pra só minhar você. Coma aí. O dinossauro tá todo mundo. Caraca, três capas, velho. Três? Isso aqui foi centenas, trilhares de capas. O dinossauro é mais fácil, mas o problema é que o dinossauro é muito feito. É. Nossa, tem que manter de tanto sentido. Ah, o dinossauro é fácil. O CR7 tá desativado também. Quero que eu fiz. Vai, vai, culto, vai, culto. Vai, Coutinho! Os caras estão se aproximando, vai! Maravilha, vai, vai. Não, 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 não. Nem tem o dinossauro, não tem o dinossauro. Ah, esse dinossauro segurador de dedo, ruim! Olha, olha, ele sabe que ele tá segurando o dedo. Ele sabe que ele tá trolando. Ele sabe que ele tá trolando, galera. Ele sabe. Vem, esse dinossauro é desgraçado. Ruim. Vou engolir esse dinossauro. Ah, filha da... Ele tá bom, capa. Bugou, 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 bugou. Ah, não. Ah, que mobilo apareceu ali? Vai lá pra cima, vai lá pra cima. Calma, não fica falando o que eu tenho que fazer, não. Ah, ficou bugado. Ficou bugado. Ficou bugado e tomou. Nossa senhora, dá um bugadinho. Acabou aqui, acabou. Acabou aqui, acabou. Mano, ele tá com gel, velho. Parece que daqui é o quê? Boots da galera vindo assim, sem tacar gel, sem nada. Capaz de matar todo mundo repudindo no final ainda. Nossa, ele lascou. Ah! Que gelo, filha da puta! Vou pular lá embaixo. Ele vai travar o dedo em mim. Aquele dedo lá tá lá embaixo, ele se lascou. Caiu? Se ele cair uma, ele vai subir. Uh! Ganhei! Eu ganhei, nem sei o que eu fiz aqui, velho. Eu nem sei o que eu fiz aqui, nem a tela ficou escura. Agora você vai farpar os três, eu não vou nem falar que sou eu, velho. Vou deixar os caras nem saber quem é. Mas você não vai revelar a sua identidade? Não, eu vou revelar, vou revelar. Vou revelar, então agora no final é a revelação. Caraca, vocês são muito ruim, mano. Vocês não trocam nunca, velho. Na moral. Que que é isso, velho? Joguei demais, pode falar. Dobrou, cadê? Não deu pra mostrar as capas nunca. Agora, esse Dino aí só segura peito. Rapaz, ele pegava 12 e tava segurando meu peito. Desgramado. Eu não. Você, Dino, você. Ele chega vindo na fome, segurando Deus. Tudo fraco. Fácil pra caramba jogar assim. Ai, ai. Vou revelar minha real identidade pra vocês. Eu tô travando muito. Para com isso, para com isso. Agora tá revelando minha identidade. Conhece essa voz aqui? Não, não conhece. Não, não conhece. Não conhece? É a voz da lenda? É o Bach. É o Bach. É o Bach o quê, pô? Que é o Rafão, pô? É o Gelo CB Black. Botando na cara do inimigo, pô. Gelo CB Black. É o Gelo de esquerda, é o Gelo de direita, pô. Tá maluco, pô. Fala aí, Rafão. Do moto teu fã, hein? Cadê a cueca do Rock? Ah, a cueca do Rock, pô. Tá aqui na gaveta aqui de casa que é autografada. Valeu, trapa. É nóis, tamo junto. Tô brincando. Não é o Rafão, não. É o Coutinho TV, que eu joguei bem. Não vou deixar essa moral pro Rafão. Eu joguei bem. Família, ó, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido o vídeo. Ficou muito da hora. Ficou muito legal, mano. Então, ó. Deixa o likezão, que é muito importante. Ata que tem aqui é porque ele gostou. E se gostou, tem que se inscrever. Porque é sempre vídeo assim, legal aqui no canal. Então, amanhã, às 6 horas da noite. Ou 7, né? Todo dia, nesse horário. 7 horas da noite, 6 horas. Em vídeo de novo, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui.